A Transita Transportes é uma empresa familiar fundada há cerca de 17 anos por dois irmãos, que é o Matheus e o Tiago. Começaram com poucos veículos, uma operação local na região de Minas Gerais e hoje nós somos presentes em mais de 17 estados, são mais de 600 veículos em operações, entre próprios e terceiros e nós estamos migrando para ser um operador logístico, atuar tanto com logística rodoviária, movimentação interna, locação de equipamentos, dentre outros serviços. A Scania já é uma empresa que já tem muitos anos no mercado, eu já trabalhei com a Scania antes de trabalhar na Transita, tive uma experiência muito boa com a Scania. É um caminhão muito macio, ela promete entregar uma economia muito boa para a gente, é um diferencial que hoje a maioria das empresas busca, que é a economia e além de tudo conforto de segurança para o motorista. A aquisição dos veículos R450, ela faz parte de um projeto de expansão da Transita. Esse ano, nossa meta, nosso objetivo é entrar forte no agronegócio e nós identificamos que esse modelo, o R450, nessa operação, ele está dando aí 10% a mais de economia quanto ao consumo de combustível. Nós pesquisamos muito no mercado antes de tomar essa decisão e nós identificamos alguns fatores que foram essenciais, como por exemplo, a boa média desses veículos, que é um equipamento econômico, a confiabilidade desses equipamentos também e a questão do custo de manutenção e pós-enda que a Scania nos oferece. A gente espera da Itaipu, junto com a Scania, a Transita, a gente já formar uma parceria boa. Para mim, poder cobrar dos motoristas, eu preciso ter o suporte de treinamento para os motoristas entenderem o que é o recurso que o caminhão tem. Eu acho que vai ser uma parceria muito boa. A coletividade é muito importante porque a gente só administra o que controla. Então, a coletividade nos permite ter informações essenciais para a tomada de decisão. Então, faz parte desse processo nosso de melhoria contínua. Eu penso que o plano de manutenção é realmente muito importante porque ele permite à empresa focar no seu core business. Então, a gente pode focar, canalizar as nossas energias naquilo que gera caixa para a empresa, que é realmente a logística, que é realmente a movimentação. Então, terceirizando a responsabilidade da manutenção para a Scania, nos permite focar na atividade essencial da empresa. Eu penso que o consórcio Scania, falando propriamente dito dele, é um excelente investimento. A taxa de juros é muito atrativa. As condições de compra dos veículos também tornam-se algo muito atrativo. Não é algo burocrático para ser adquirido. E também facilita e agrega valor na hora da revenda do veículo. Legenda Adriana Zanotto